Olá gente, seja muito bem-vindo ao canal Horta Orgânica do Diogo, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui esse espacinho que eu tenho aqui, onde eu plantei uns pezinhos de couve, uns pezinhos de alface, uns pezinhos de tomate E queria estar mostrando para vocês aqui, que para quem quer plantar e não tem espaço, eu trouxe uma solução incrível para vocês Mostrando para vocês que quem quer ter uma hortinha bonita em casa não precisa ter muita terra em casa, não precisa ter um quintal grande Então, eu vou mostrar para você aqui, o espacinho aqui que eu arranjei e onde eu plantei algumas verduras para nós aqui Eu vou estar melhorando o espaço, plantando mais algumas coisas Tem aqui um pezinho de alface, bem grande já, já está na hora de colher, já está até amarelando as folhas por baixo Aqui eu já tenho um outro pezinho, começando a formar Olha, tenho aqui alguns pezinhos de alface, olha, salsinha Eu replantei aqui tem pouco tempo, ainda está pequena, mas já já vai estar crescendo Então, olha só, mostrando aqui a cebolinha, mostrando para vocês que não precisa ter um quintal para estar plantando e estar colhendo Aqui estamos no pezinho de rosa Olha só, olha esse pé de couve Olha que pé de couve mais lindo Olha, já na hora de colher as folhas Olha só, em um espacinho bem pequeno Como estou mostrando para vocês Eu vou estar plantando algumas outras variedades aqui de verduras Para trazer para vocês Olha Olha esse mini pezinho de tomate, que incrível Olha só o tamanzinho dele E o tanto de fruto que nós temos nesse tomate Olha só E olha o tamanzinho dele 30 centímetros Olha só Olha aqui dentro Que maravilha Nós temos algumas flores aqui Um outro pezinho de couve Aqui eu vou estar replantando Algumas mudas de alface que eu já tenho ali Vamos estar fazendo isso de hoje até amanhã Aqui nós temos uma rosinha Olha só Pé de pimenta Bem grandinho Aqui temos uma mudinha de pimenta Que eu replantei aqui hoje Aqui eu já tenho uma outra aqui Olha só Bem grandinha Outra E uma aqui que eu também replantei aqui esses dias Aqui nós temos mais rosas O nosso tomatinho Olha aqui como é que está também Com frutos Aqui ó Temos o tomatinho aqui com frutos Aqui nós temos Outro tomatinho com frutos Cadê os frutinhos? Vou mostrar para vocês Está aí Olha só Você que não tem espaço Olha só Olha a largurinha do nosso canteiro 20 centímetros 25 centímetros de largura Está vendo? Então eu estou mostrando para vocês Que para vocês estar colhendo a sua verdura Não precisa ter muita terra em cada Só você Separar um pedacinho Para você E tipo E dedicar muito amor Porque a nossa plantinha gosta de muito amor Olha só Então Se vocês gostaram dessa canteirinha Que eu estou mostrando para vocês Se inscreve no canal Deixe seu like Que é muito importante E é isso aí Olha só O que você está esperando Para estar Fazendo uma artinha na sua casa Estou encantado com essa couve Olha Então Deixe seu like E se inscreve no canal Fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal